Olá, meu irmão! Hoje, dia 8 de janeiro, domingo. Aqui estamos e nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom o Senhor poder nos colocar na Vossa presença e estarmos com o coração e os ouvidos abertos para tudo o que o Senhor tem para nos ensinar neste dia. E hoje a igreja celebra uma solenidade importantíssima, que é a solenidade da epifania do Senhor. Não sei se vocês estão percebendo, cada dia eu estou colocando uma imagenzinha nova. Eu ganhei tantas imagens. Então, cada dia eu vou estar colocando aqui uma imagem nova. Então, eu já coloquei Nossa Senhora Aparecida toda, de pedrinha. Nossa Senhora da Natividade. E essa é Nossa Senhora das Graças. E ela tem toda uma beleza, porque ela foi feita por uma paciente do hospital. Ela foi feita de, né, que é o famoso amigurumi. Olha que linda, né? Então, aqui estou colocando. Cada dia eu vou colocar uma para enfeitar, né, para embelezar o nosso programa. Então, vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Bilém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrar, desavisar-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, aqui diante desta palavra e diante desta solenidade, a epifania do Senhor. E epifania significa manifestação. É Deus que se manifesta para a humanidade através do seu Filho, Jesus. Então, o Verbo se fez carne. A palavra habitou no meio de nós. Isso através de quem? Através de Jesus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, a epifania nada mais é do que enxergar esse Deus que se manifesta. Agora é possível ver a Deus através do Filho, Jesus. Quando nós pegamos a primeira leitura, a primeira leitura vem trazer o quê? Do profeta Isaías. O quanto que a humanidade que estava em trevas esperava, por essa graça, pela grandeza de ter Jesus. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifestou, manifesta sobre ti. Os povos caminham a tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Então, aqui a primeira leitura está dizendo isso, da alegria, da alegria que nós temos de ter um Deus que se manifesta. É um Deus que é a luz e vem para iluminar todas as situações de trevas. E eu gosto muito desse comparativo no sentido de que quantas e quantas vezes, quando estamos afastados de Deus ali, acabamos sim vivendo situações de trevas. acabamos sim vivendo situações de dor, de sofrimento, né? E não que quando nós temos Jesus, nós não temos o sofrimento, mas é diferente, né? É uma sensação de estarmos até perdidos. Então, ó, o povo que, né, caminhava aí a tua luz, agora eles têm essa luz. Eles estavam nas trevas, mas eles têm essa luz. E a luz, na verdade, eu falo que a grande luz que Jesus nos oferece é de ser modelo, modelo de ação. Eu acho estranho que muitas pessoas, né, olham e falam, ah, mas Jesus agiu assim, lógico. Mas só que Jesus, ele vem para ser modelo. Eu não posso olhar para Jesus e falar, nossa, mas é muito impossível. Não, porque é como se Deus estivesse dizendo, ó, é para fazer isso. Ó, e a sabedoria do padre Zezinho é belíssima. Falam que é uma música que nunca iremos esquecer, nunca, né, será deixada de lado. Aquela música que apresenta exatamente isso, né, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, viver a caridade como Jesus viveu. Sabe assim, né, o padre Zezinho, ele coloca ali, numa música tão singela, aquilo que deveria, não, deve, deve ser o nosso ideal. né, deve ser. Eu preciso, na minha vida, começar, né, esses dias eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou assim, nossa, mas eu não sei, não sei o que eu tenho que fazer, tal, tal. Uma situação muito complexa. Eu falei, ó, quer uma dica? E essa dica que eu quero dar para você também, de casa, referente a algumas atitudes que a gente, às vezes, vai tomar. A dica é, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quando você tem essa resposta, você já sabe qual o compromisso, qual o comportamento que você tem que ter. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí, então, tá. E aí, nós vamos para o salmo responsorial, né? As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor? E aqui está apresentado isso, né, nos três reis magos, né, cada um vindo de um canto, né, cada um de uma nacionalidade, né, apresentando o quê? O nosso Deus é universal. Não é de um grupinho. O nosso Deus é para todos. Entendem, né? E é muito importante isso. E graças a Deus, a nossa igreja, ela é universal. Nós a temos em todos os países, em todos os locais, né? A segunda leitura, olha aqui que São Paulo vai nos dizer. Irmãos, se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, né? Olha, se você soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano, São Paulo está dizendo, olha, Deus me chamou, né, ele me chamou e me apresentou o seu plano, me revelou, e o plano, a revelação é que nós possamos ali, né, converter pessoas para que todos sejam membros do mesmo corpo, façam parte da mesma promessa, a promessa da salvação. E aí, o evangelho, essa narrativa, né, desse momento onde os reis magos vão até Jesus, falam com Herodes, Herodes, na verdade, não está interessado em adorar a Jesus, na verdade, Herodes fica com medo de perder o poder, então ele planeja matar Jesus, né, e aí, então, ele fala para os reis irem até Jesus e depois voltar a falar onde que ele está, mas aí os reis magos não voltam, e ali eles oferecem presentes, né, ouro, incenso e mirra, né, representando a realeza, representando a divindade de Jesus, né, então, na verdade, é, é também aqui um convite a cada um de nós a podermos oferecer esses presentes, a reconhecer a realeza, reconhecer a divindade de Jesus, né, é poder viver, e eu gosto muito de pensar nessa questão do presente, porque assim, a gente acha que tem que dar presente, é muito, muito interessante, o, a pessoa quando recebe um milagre, uma graça, ela acha que ela tem que, é, fazer uma promessa, pagar a promessa, não, né, ou fazer um sacrifício muito grande, eu costumo dizer assim, eu falo, olha, sabe o que você precisa fazer mesmo, né, se você quer, quer, é, o que Deus mais, o que, o maior presente que você pode dar para Deus, é, a tua mudança de vida, é, é muito maior que subir escadaria de joelho, que ficar, anos e anos sem beber coca, comer chocolate, é, muito maior, quando você fala, não, eu vou tirar da minha vida, tal, pecado, pensa nisso, esse é o maior presente que a gente pode oferecer para Deus, na nossa vida, então, vamos rezar juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. 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 O que é isso?